Se você quer aprender como ganhar R$80,00 por dia utilizando a inteligência artificial do ChatGPT, assiste esse vídeo até o final porque o que eu vou te mostrar aqui realmente está incrível. Várias pessoas já estão utilizando o ChatGPT para ganhar dinheiro e eu tenho certeza que se você assistir isso aqui até o final e executar o que eu te mostrar aqui, você vai ser o próximo a ganhar dinheiro com o ChatGPT. Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, eu sou especialista em Marketing Digital e há 4 anos eu vivo de ganhar dinheiro na internet e hoje eu vou te mostrar um método que várias pessoas já estão utilizando, que é colocar a inteligência artificial para trabalhar para você e você fazer uma renda com isso. Eu utilizei o exemplo de R$80,00 por dia, mas eu já tenho alunos que estão fazendo muito mais do que isso, executando esse método que eu vou te mostrar aqui. E é por isso que eu decidi trazer aqui para você, eu não tirei isso da minha cabeça, do achismo, não. Eu estou trazendo algo que os meus alunos já estão fazendo, que pessoas que eu conheço já estão utilizando para ganhar dinheiro. Então se você está procurando uma renda extra, quer começar a ganhar dinheiro com a internet, bora para o vídeo aqui porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, esse daqui é o ChatGPT, se você não conhece esse site ainda, ele é uma inteligência artificial, capaz de escrever coisas e fazer buscas aonde nem mesmo você imagina. Essa daqui é a ferramenta mais inteligente, ela é mais inteligente do que qualquer médico, do que qualquer advogado, porque ela tem acesso a todos os dados que existem na face da Terra. Então, realmente é algo incrível. Se você souber utilizar isso a seu favor, você pode ganhar muito dinheiro. Existem diversas e diversas formas de ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar apenas duas delas e caso você queira mais formas de ganhar dinheiro, depois você deixa nos comentários que eu trago ainda mais para vocês, tá? A primeira delas que a gente vai utilizar aqui então, Ah, eu não sei como eu acesso o ChatGPT. Você vai botar chatgpt.openai.com, você vai ali fazer um cadastro simples, que é te logar com o próprio e-mail mesmo e você vai vir aqui para a parte do chat, que é onde funciona. Detalhe importante, dependendo do horário que você está utilizando o ChatGPT, ele buga porque tem muitas pessoas acessando, tá? Então, eu recomendo que se tiver travado, você reinicie algumas vezes a sua página, tá? Deu um atualizar aqui 2, 3, 4, 5 vezes, que eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar dele. Nos horários da noite, você consegue utilizar muito melhor, tá? 11 horas, meia-noite, funciona super bem, nunca tive problema nesse horário. Mas, hoje é um sábado à tarde e eu estou conseguindo utilizar normalmente. Existe, sim, a opção do upgrade, tá? Do plano Plus. Porém, o plano Plus, ele basicamente funciona igual o plano Free, que você pode utilizar sem pagar nada. Ele te garante que nunca vai ter congestionamento para você. Se você é Plus, você sempre vai conseguir utilizar. Ele fala que as respostas são um pouco mais rápidas, mas é coisas muito simples que não fazem sentido de você pagar o plano Plus. Pelo menos, não por agora. Então, vamos lá. Primeira estratégia que a gente vai fazer aqui, tá? Eu já tenho várias pessoas fazendo. Esse site é o Vintipila. Se você não conhece, vem aqui no Google e escreve Vintipila. Você vai clicar no primeiro link da descrição. Vintipila.com.br Alan, que desgrama é o Vintipila? O Vintipila é um site onde pessoas contratam freelancers para fazer várias coisas, principalmente na área escrita. Digitar textos para blog, traduzir algo, escrever uma copy, escrever um texto de trabalho, escrever um resumo de um livro. Então, basicamente, as pessoas contratam. Por exemplo, se você vir aqui em buscar e escrever resumo, você vai ver que já tem várias pessoas que trabalham com isso. Eu vou fazer a tradução do seu resumo para abstract. Eu vou criar sua arte para redes sociais. Aqui já não tem nada a ver com resumo. Eu vou criar resumo e revisões de textos. Aqui você consegue utilizar o Chatipiti. Eu vou te ajudar a resumir e revisar. Eu vou fazer um resumo da matéria que tenha dificuldade. Eu vou traduzir qualquer texto em português para você. Então, esses são trabalhos que as pessoas contratam aqui dentro do Vintipila. Um dos trabalhos mais bem pagos aqui no Vintipila, que as pessoas contratam muito, é o trabalho de copy, copywriter. A habilidade de você escrever textos persuasivos para anúncio, para páginas de vendas, para textos, para vídeo de vendas. Então, muitas pessoas contratam. E se você olhar aqui, eu vou fazer excelentes textos que farão vender mais. Eu vou criar uma copy para o seu anúncio no Facebook. Então, você pode, por exemplo, ficar nichado. O que é nichado? Eu vou ser a pessoa que só escreve texto para anúncios no Facebook. Então, essa pessoa aqui, com certeza, ela faz vendas. Eu vou criar uma copy para o seu anúncio no Facebook. Vamos clicar aqui e ver. Olha só. Ela já tem aqui 16 avaliações. Ela já fez 36 vendas. Então, com certeza, ela já está fazendo venda aqui. Já está ganhando dinheiro com isso, porque ela já fez 36 vendas. Só que ela cobra, por esse trabalho, R$80. Não é nem Vintipila, é R$80. Só que, se você quer mais de uma copy para um anúncio em vídeo, você seleciona aqui, ela cobra R$100. Então, você já vai ganhar R$180. Criação de copy para imagem e criativo. Cada imagem que você quiser a mais é R$20. Está vendo aqui? Deixa eu subir a tela. Entrega em até 3 dias. Se você quer um prazo mais rápido, por que ela entrega em 5? Ah, eu quero entrega mais rápida. Você ganha mais 30. Ah, eu quero entrega em 2 dias. Então, tira os 30, você vai ganhar mais 50. Quero mais de um anúncio. Você vai colocar mais R$50 ainda. No total, se você for finalizar isso daqui, somando tudo. Deixa eu entrar na minha conta do Vintipila. Se você não tem, eu recomendo que você crie sua conta no Vintipila. Caraca. Ah, perdi o meu total. Enfim, azar. Se eu for voltar aqui, vai perder muito tempo do vídeo, tá? Daria ali quase R$300 facilmente, tá? Porque tem bastante coisas para adicionar. Olha só que legal. Foi até legal entrar aqui, que já veio para uma tela em destaque. Você consegue ver que tem pessoas que já fez 120 vendas, 1.668 vendas, 1.300 vendas. E a maioria das vendas são gravando depoimento. Só que, para a pessoa gravar um depoimento, antes disso, tem alguém que contrata para escrever o depoimento. Por quê? Porque um depoimento com o copywriter, ele vai todo, todos os gatilhos mentais que precisa, todas as quebras de objeção. Então, a pessoa que contrata alguém para fazer depoimento, ela também contrata para escrever. Quer ver? Que essa pessoa aqui até escreve também, ó. Criar texto para um minuto de vídeo. Tá vendo? Essa pessoa também escreve. E isso você utiliza o chatipitip. Digamos que a pessoa tenha um produto de renda extra. Ó, me escreva uma copy para vender um curso que ensina a ganhar dinheiro com anúncios no Facebook Ads. Ó, você pode pedir para o chatipitip e ele vai lá e faz. Você quer aprender a ganhar dinheiro no Facebook Ads? Então, não perca mais tempo e conheça agora mesmo o nosso curso completo. Tá aí uma copy. Com ele, é uma copy grandona, inclusive, ó. Bem completa. Ó, tá aqui uma copy que ele fez, inclusive, bem completa, bem grande mesmo, utilizando vários gatilhos mentais, várias formas. E você poderia pedir para ele fazer esse mesmo anúncio em apenas três linhas. Ó, resuma esse anúncio. Anúncio em apenas cinco linhas, por exemplo. E aí ele vai fazer esse resumo para você. E aí o que acontece? Você vai ter duas variações de anúncio. E, cara, eu não sei se você sabe, mas é caro. O copywriter é caro, tá? Onde é que tu vai? Criou mais que cinco linhas. É, no caso aqui o chatipit ele criou mais cinco linhas. Mas não tem problema porque ele fez o que eu queria, que era uma variação do anúncio. Aprenda a ganhar dinheiro com o Facebook Ads com o nosso curso completo, que abrange desde as técnicas básicas até estratégias avançadas. O que ele tá fazendo aqui? Técnica de copywriter, falando que, cara, mesmo quem tá do básico até o avançado é pra ele o curso. Não importa seu nível de conhecimento e marketing de tal. Então tá tirando a objeção. Nosso curso é para todos. Com conteúdo exclusivo e didática fácil. Ou seja, mostra que o teu produto tem uma boa didática e é exclusivo, que tu não encontra em qualquer lugar. Você se tornará um experto em pouco tempo. Tá trazendo a transformação. Você será bom em anúncios em pouco tempo. Ao final terá todas as ferramentas necessárias pra aumentar sua rentabilidade, pra ganhar dinheiro. E é legal porque ele tá utilizando uma comunicação que não dá bloqueio dentro do Facebook. E transformar suas campanhas em verdadeiras máquinas de conversão. Tá vendo, gente? Cara, absurdo isso. Absurdo. Adquira agora mesmo e comece a ganhar dinheiro de verdade com o Facebook Ads. No final ele fez uma chamada um pouco mais agressiva, tá? Porque isso poderia talvez trazer algum certo de bloqueio no Facebook. Mas tá muito, muito, muito boa essa copy aqui, tá? Trouxe algo absurdo. E aí o que eu quero te falar com isso? Você pode sim trabalhar no 20pila montando copy para anúncios no Facebook. Você pode sim trabalhar no 20pila fazendo vários, vários, vários serviços que utilizam textos, tá? Você pode utilizar, por exemplo... Vamos escrever resumo. Deixa eu ver se tem alguém trabalhando com resumo aqui. Olha só que legal. Eu vou ler e resumir qualquer livro pra você. Então você pode trabalhar com pessoas acadêmicas e tudo mais que precisam fazer resumo de um livro. E digamos que alguém quer que você traga um resumo de 20 linhas sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você vai vir no chat e vai falar... Faça um resumo de 20 linhas do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ó. E lá vai ele fazer um resumo pra nós. Cara, sensacional. As pessoas precisam. Ah, mas quem é que vai contratar a gente? Tem várias pessoas acadêmicas, várias pessoas que ainda estão cursando escola, ensino médio, que precisam fazer resumos de livros. E pra eles é muito mais fácil pagar 20 reais pra alguém fazer esse resumo. Só que, cara, você vai fazer isso aqui em quanto tempo? 20 reais em 20 minutos? Se você trabalhar aí 2 horas do seu dia, você faz muito mais do que 80 reais, tá? Se você trabalhar 2 horas do seu dia. E tá aqui, ó. Tá todo o resumo do livro. O livro muito bom. Muito, muito bom. Ah, mas ele precisava de 50 linhas. Você vai lá e pede pro ChatipT e ele vai te escrever as 50 linhas. Outra forma de você ganhar dinheiro no ChatipT é utilizando o Canva, que também é outra ferramenta gratuita. E o que você pode fazer? Você pode trabalhar ali quase como um social media. Você pode criar posts para as pessoas que trabalham com o Instagram, por exemplo. Então, vamos lá. Você vai vir aqui e vai escrever post Instagram. Clicou aqui em post no Instagram, você vai encontrar um modelo. Ó, esse modelo aqui é muito legal, mas ele é Pro. Tá vendo? Sempre que tá escrito Pro, é porque ele tem que ser pago. É uma versão paga. Então, você vai olhar aqui os modelos que não são pagos. Vamos dar uma olhada. Ó, esse daqui é Free. E é muito legal, ó. Personalizar esse modelo. É muito legal porque ele traz tipo um modelo caixinha e tudo mais, né? Aí, digamos que você vai trabalhar com o nicho de renda extra. Então, o que você vai pedir? Me dê 5 dicas de renda extra, de renda extra online, tá? Digamos que você vai trabalhar por uma página do Instagram que ela faz publicações e ela trabalha com renda extra, tá? O que você vai fazer? Vai vir aqui no chat e pedir as 5 dicas. E, cara, olha só o que eu vou te mostrar aqui. Isso aqui é genial, é absurdo, faz todo o trabalho pra você. Você vai fazer aqui, então, a pesquisa das 5. Criamos as 5 pesquisas. Vamos dar um Ctrl C. Você vai vir aqui no Canva. Você vai vir em aplicativos. Então, beleza. Ele criou aqui pra nós 5 dicas de renda extra. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar aqui a dica 1 e vai criar dentro do seu post. Pronto, e aí você vai criando os seus posts, tá vendo? Eu não sou expert em Canva, tá? Eu recomendo que você dê uma estudada sobre o Canva, mas é algo que facilita demais, demais, demais o seu trabalho, tá? Eu não gosto de utilizar o Canva. A verdade é essa. Hoje, dentro da minha empresa, eu tenho 2 designers justamente pra que eu não precise fazer nada, tá? Literalmente nada dessas questões. Mas, você que tá começando agora, você não tá nessa mesma realidade. Você tá indo fazer uma renda extra, então você precisa utilizar disso. E aí, você vai criar os posts e você vai vender esse trabalho, tá? Lembrando, eu estou te mostrando como que você faz isso. Você vai ter que trabalhar duro e aprender a utilizar o Canva. Só que é algo que você vai usar pouco tempo do seu dia, tá? Você consegue entregar artes personalizadas, tudo. E eu tenho certeza que todos vocês que estão vendo eu mostrar isso daqui são muito melhores do que eu no Canva. Acho até que eu vou comprar um curso de Canva pra ver se eu fico melhor só pra ajudar vocês nos vídeos do YouTube. E o grande lance do que eu te mostrei aqui é que se você souber utilizar isso a seu favor, o chat e piti, ele traz todo o conhecimento que você não tinha. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm quando contratam alguém pra esses trabalhos? É vir aqui fazer arte no Canva? Claro que não. Essa parte você vai tirar de letra. A maior dificuldade é você saber o conteúdo. E é pra isso que você vai utilizar o chat e piti. Ah, mas todo mundo sabe do chat e piti. Não. A maioria das pessoas não conhece o chat e piti, a verdade é essa. E ainda assim quem conhece não tem tempo. Por exemplo, eu não tenho tempo pra vir aqui no chat e piti, pesquisar todos os meus conteúdos pra criar conteúdos que eu vou soltar no Instagram. Não tenho tempo. É impossível. Ainda assim eu preciso contratar alguém, mesmo que eu saiba que ela vai vir aqui no chat e piti, fazer toda a pesquisa, coletar esses dados de forma que fique bem profissional e me entregue esses dados pra gente soltar um post no Instagram, por exemplo. Então, ainda assim eu preciso pagar. Ainda assim as pessoas pagam diariamente. Você pode utilizar sites como o 20pila, como o Orkana, como o 99freelance. E eu dou certeza que se você executar isso daqui, você vai sim fazer no mínimo 80 reais por dia. Gente, esse foi o vídeo de hoje sobre chat e piti. Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos com chat e piti, te ensinando a trabalhar no mercado de PLR, no mercado de afiliado, no mercado de produtos físicos, que eu posso trazer sim dicas, ensinando até mesmo a criar um produto na internet somente utilizando chat e piti. Então comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Deixa pra mim qual conteúdo você quer que eu grave. Deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Tenho um ótimo dia se você assistiu de manhã. Uma excelente tarde se você assistiu de tarde. E uma ótima noite se você assistiu de noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.